Quando ela desencarnou, eu estava com o coração ainda muito mexido. E eu nunca tinha sentido essa dor. Não sei que para... Por isso eu respeito quem tem os seus bichinhos. Não sei que para filho, não sei que para amor humano. É outra conexão. Vocês sabem disso melhor do que eu. Porque o bichinho, só de olhar para você, ele sabe como está a sua experiência, como está o seu humor, não é verdade? Então, ela sabia. Então, eu tentei passar para ela com os olhos, com o coração. Calma, você está aqui acolhida. E quando você faz, assim, um tipo de uma prece, não é rezar o que você tem que ter uma religião. O universo, que proteja esse bichinho aonde ele for, o universo responde. Então, não tinha só o veterinário em casa, tinha uma equipe. E eu vi nitidamente, quando ela apagou no meu colo, que dá aquela injeçãozinha, o espírito dela sendo tirado e levado. Salve, povo. Bem-vindos a mais um podcast do Ibra, o nosso famoso Ibra Talks. E hoje a gente está aqui com a Mônica Allan. Ela é comunicóloga. Depois ela vai explicar para a gente o que é isso daí. Eu ainda estou tentando entender. Eu já sei bastante coisa que a gente conversou um pouquinho antes, né? Mas eu quero saber detalhes. Tudo bom, Mônica? Tudo bem. É, comunicóloga é estudiosa da comunicação, né? Mas, junto com a comunicação, eu tive que estudar humor. Porque a coisa mais chata que tem é a gente ficar sério o tempo todo, né? Quem gosta de estudar, você sabe, você conversa com a pessoa, ela faz uhum, uhum, e fica daquele jeito, né? Então, a teoria... Ah, vai ter, parece que você, assim, está aí sempre rindo. Então, o estudo da comunicação, para quê? Para poder lidar melhor com o ser humano, né? Com a parte da ontologia, o modo de ser, a forma como a gente vive no dia a dia. Porque o pessoal pensa que comunicação é só publicidade e marketing. Mas não é a sua comunicação pessoal, sua forma de falar sobre o seu trabalho. Tem muito a ver com a forma como você pensa, sente e trata você mesmo, né? Que é uma coisa que as pessoas acabam esquecendo, né? E tem um estudo da semiótica aí, né? Por isso, esse comunicólogo é um termo do Flusser, que é um estudioso da comunicação, um filósofo, um pensador. E ele trouxe isso para a gente, enriquecendo essa parte da comunicação, que é vista como parte da social, né? Comunicação social. Bacana. Vocês já viram que vai ser legal, né, gente? E quem está aqui comigo hoje é o Cláudio Pedro. Tudo bom, Cláudio? Tudo bem? Tudo bem, muito bem-vinda. Tudo bem, Cláudio. Obrigada. E lá na técnica, o Duca Reis, que vocês já conhecem, que às vezes ele está aqui comigo, mas hoje ele está lá na mesa. Ele está lá na técnica. Tudo bom, Duca? Tudo na paz, Sidney. Bacana. Então, olha, gente, uma coisa que vocês não podem esquecer. A gente vai continuar depois que você se inscrever no nosso canal, ativar todas as notificações, ativar o sininho e der o peteleco no positivo. Ah, não gostou? Pode ser no negativo, mas eu tenho certeza que vai ser peteleco no positivo. Então, vamos lá, vamos conversar, vamos entender melhor tudo isso daí, né? Você estava falando que o termo comunicólogo vem de... Vem do estudo da filosofia, desse pensador, que é o Flusser. E ele estuda gesto, ele estuda a comunicação em si, ele criou a arqueologia da comunicação, que é uma coisa que a gente não tinha, que hoje a gente fala de mídia, a gente fala da história da comunicação, né? Porque hoje, se você falar telex, o pessoal não sabe nem o que é, não é? Eu vi telex, trabalhei no banco que tinha telex. Eu trabalhei também, né? E isso tudo tem a ver também com a parte do imaginativo da pessoa, né? Porque a gente acha que pensamento, às vezes, não é comunicação. E é pensamento, sonho, o que você erra, como a gente estava falando aqui no começo, né? Que é chamado de falibilismo no estudo da semiótica, que é o estudo do pensamento, né? Sim. Da teoria de como se forma o pensamento, né? Dos símbolos, da forma de você sentir os coalhas que a gente tem. Isso tudo são termos técnicos que eu explico quando dou o curso, né? Mas falando de um modo mais direto, é como a gente fala do erro do dia a dia, né? O erro do dia a dia, quem que gosta de errar? Uma sociedade que é toda direcionada a ser perfeita, a não pode errar. Vocês ainda que estão na área médica, não pode mesmo. Não pode errar mesmo. Porque toma risco de apanhar. Não é verdade? Com certeza. E mesmo assim, isso não impede da gente cometer erros, né? Porque somos todos humanos, né? Isso. Mas a gente procura, tentando entender, a gente procura não errar porque a gente quer ser aceito, não é? É. Porque quando a gente erra, a gente não é aceito, não seria isso? É, isso aí você vai ter que ver toda a parte do construto social. Toda essa construção que historicamente foi feita. Se você não tem bens, se você não tem isso, se você não tem aquilo, se você não é bonito, se você é gorda, se você é magro, sabe? Tudo isso tem um ranking, um padrão na sociedade, para te classificar. E quando você não se encaixa em nada desse padrão, como é que faz? Você não se encaixa. Você tem que ser algo, né? Das mulheres isso foi muito cobrado, que é um movimento que tem agora, de resgatar esse feminino, né? Não se comportar só pelo masculino, que é uma coisa bem difícil. Peraí que eu não entendi. A mulher se comportar pelo masculino é obrigada? É, chamaram isso agora de... Seria um machismo inverso, né? Por exemplo, no humor a gente tem, quando você faz a piada, que é masculinizada. Então, isso seria não entrar pelo lado do humor feminino. O que é o humor feminino? Se os homens falam da parte sexual, falam da atração, a mulher fala do ciclo dela de menstruação, fala da forma como é o dia a dia dela, né? Porque o humor é feito do dia a dia. Você fala dos perrengues da mulher? Sim, dos perrengues. E o homem fala dos deles, é isso? E você sabe que a maioria não se interessa pelos perrengues da mulher, continua achando mais interessante a dos homens. Então, aí tem um outro preconceito que a gente vai. Então, preconceito só dá para lidar com o humor, né, gente? Mas isso que você está falando é no humor, mas e no dia a dia? No dia a dia também, na comunicação também. Eu, quando era na publicidade, era raríssimo. Mulher no time de criação, mulher ia para o atendimento, mas na criação era dificílimo, né? Não é uma coisa que a gente vai dizer, ah, tem uma culpa nisso. É a história, a história da gente vem, né, desse modo. Então, é difícil. Tinha uma diretora que atendia uma agência famosa, a conta, acho que era a Honda, que quando os diretores vinham do Japão, ela tinha que ceder lugar para um diretor de arte assumir o lugar dela de diretora de criação, porque eles não gostavam de falar com a mulher. Então, essas coisas não são, assim, à toa. É ter o preconceito do lado do homem. Mas também, uma vez eu escutei uma coisa que é interessante, e eu estou vendo acontecer, tá? Que é assim, o homem gosta muito mais de desafio do que a mulher. Isso eu vi falando que o homem, ele procura mais, ele se arrisca mais. E a gente realmente não é bom da cabeça, né? A gente se arrisca mais até com velocidade, com essas coisas. E é por isso que ele consegue chegar à diretora, à CEO, e a mulher, ela tem mais dificuldade para aceitar o risco, que ela quer mais segurança. Para, para. Não, não. Isso daí eu ouvi. Para, para. Deixa eu só terminar, deixa eu só terminar. Isso daí eu ouvi, e eu estou vendo acontecer com uma pessoa muito próxima, que foi alçada quase diretora, e está extremamente infeliz, porque tem que fazer reunião, tem que bater de frente com as pessoas. Então, agora pode falar do teu lado aí. Então, é que assim, se você colocar em termos gerais, tem que ter uma pesquisa. Agora, se você fizer uma pesquisa após todo esse tratamento na história da mulher, é claro que ela não vai estar à vontade, é claro que a mulher não era extrovertida, ela não foi educada para ser isso, tá certo? Então, você teria que limpar primeiro essa parte do mercado e entrar no particular das qualidades de cada um. Então, um homem pode gostar tanto do desafio quanto uma mulher. você tem uma tendência ao masculino ser. Isso é tendencioso. Por que, eu acho? Minha opinião, tá? Por quê? Porque se você tem gerações e gerações que as mulheres tinham que ficar atrás do piano, do bordado, sabe? Não tinha opinião. Você vê, na Grécia, não era considerada abaixo do escravo. Há pouco tempo não votava. Só para reprodução, entendeu? Então, se você vive isso muitos anos, muitos anos, aliás, esse foi o meu diferencial na comunicação, porque eu comecei a comunicação com 14 anos de idade, na frente do espelho do banheiro, treinando para o bullying masculino, porque os meninos gostavam de falar bobagem para as meninas ficarem vermelhas e eu falei, eu não vou ficar vermelha. E treinava na frente do espelho, entendeu? Você é formado em comunicação? Em comunicação. Saí da SPM. Trabalhei na OLG, na UMAP, na Estoura Abril. Você fez comunicação na SPM? SPM. É a comunicação social. E eu já trabalhava na propaganda, porque eu tinha um objetivo... Trabalhava em agência de propaganda. É, era o meu sonho, né? E aí, dentro disso, muita coisa acontecia e eu não sabia explicar o que acontecia. Paralelo ao que eu estou te falando, a história da Carol Zócoli, que é comediante, é muito parecida com essa minha, porque ela é baixinha, ela fala que não, né? Ela faz a piada disso, que é 1,45, e meio, né? E meio. E quando ela... E ela é ótima roteirista de vários programas. E quando ela chegou na TV, o cara falou para ela, olha, esquece, vai para o jornalismo, você não tem biotipo para... Comediante. Não, não tem biotipo para estar na frente da tela, entendeu? Desiste. Como disseram para Gisele Mbirn, não sei se vocês sabiam disso também, que ela era desmotivada a continuar, porque ela não tinha os traços que deveria ter. É, porque ela era maior, né? Ela é grande, né? Grande, os traços eram muito diferentes. Bem, é. E aí, não era o padrão da época. Era uma coisa mais slim na época, o padrão na época era uma coisa mais slim. Ah, entendi. Entendeu? Então, por isso que eu te falei, não é que os dados... A sociedade que empurra. É, não quer dizer que não seja verdade, mas até você descobrir de fato, tem que ter uma pesquisa a respeito. Assim como nem toda mulher, como põe para pintar, né? O Maurício de Souza usa muito, é muito o público feminino que faz a parte de preencher as cores, porque a mulher tem mais paciência e tem uma visão melhor para aquilo. É claro, a gente tem algumas qualidades que estão ligadas, mas não é o sexo que vai dizer isso, entende? Tem a parte da pessoa. Eu adoro mexer com arte, mas não tenho paciência para mexer com cor. Tentei pintar quadro e, sabe? Eu acho que é muito da pessoa mesmo. Porque, por exemplo, na minha família eu tenho artistas assim, gente que desenha. Por exemplo, meu filho desenha, ele te olha e ele te desenha. Então. E meu irmão, minha irmã, eu sou péssimo. Se eu desenhar, você não vai querer ver. E eu gosto dos desafios. Uma propaganda tinha um cliente da Agroceres que tinha a Agroceres, nada, a Sandoz, que era a semente azul, era a semente tratada do algodão, tá certo? E a semente te poupava toda a parte do trabalho, da agricultura, porque ela já vinha cuidada. E o pessoal era resistente a usar isso. Então, eu pensei num anúncio que, claro, não foi veiculado, mas se fosse o Nizam, se fosse, teria sido, né? Que tinha a semente azul no visual e o título só dizendo assim, e ainda tem praga que não usa, entendeu? O cara morreu de rir, achou muito engraçado, mas não, aqui não funciona. Por quê? Não é o mercado americano. O mercado americano é punch, né? Aqui, você tem que entrar... Explica, eu sei o que que é, porque eu ouvi um humorista falando, mas explica o que é punch. Punch, eu vou dizer de um modo claro, é aquela porrada que você dá no final da piada, né? Tem o início, que é quando você prepara, tem o nome também, né? É, tem o sete. É a forma que você prepara a piada e depois dá o punch. Por exemplo, usando o exemplo do Rafinha. É, porque, aquele mesmo que eu falei pra vocês, né? Por que que a mulher casa de branco, o homem casa de preto. É claro, o homem já sabe que vai estar... A gente não pode rir. Segura aí, é que a gente não pode rir. Não, então já sabe, né? Já imagina por que que o homem tá de preto, né? Porque pra ele acabou mesmo. Mas, cada piada, ela tem a sua época, o seu costume. Por isso, o que você ri, diz muito de quem você é. Você ri da desgraça, você ri do outro se ferrar, você ri... Isso tem uma característicazinha sua aí, sim, no dia a dia, humana, que você pode estar usando ou não. Eu teria mais cuidado de ver com quem eu vou trabalhar com gente assim, entendeu? Porque gosta de ver o outro se ferrar. Eu queria entender por que que a gente não consegue se segurar quando alguém tropeça. Célula espelho. Vamos falar um pouco do riso, então. A gente tá pulando de uma coisa pra outra, mas... Tá, antes de falar do riso, eu tenho que falar da Editora Avilési. A Editora Avilési patrocina a gente, ela tem diversos livros. Livros de ficção, livros de autoajuda. Os meus livros de ficção, eles são editados pela Editora Avilési. O livro científico do híbrido, Reabilitação Animal, Fisioterapia e Acupuntura Veterinária, é editado pela Editora Avilési. Você, veterinário, que não comprou, eu tenho uma má notícia. Edição esgotada, agora vai ter que esperar a segunda edição. E onde que a gente encontra a Editora Avilési? A gente encontra a Editora Avilési na Amazon e na loja do Ibra. Ibravet.com.br barra loja do Ibra. Agora, a gente pode continuar. Só uma coisinha. A publicidade no Brasil, ela é muito bem vista internacionalmente. Sim, a gente... Pela criação, né? Pela criatividade. Então, você sabe que boa parte do humor veio mesmo na propaganda brasileira, né? O Eugênio Mohalem, que é um redator premiadíssimo, um dos melhores redatores no mundo, que começou incisivamente a trazer humor para a propaganda. Porque era o estilo dele. Então, por exemplo, todo mundo vai passear com um cachorrinho. Ele pôs uma tartaruga numa foto para falar de um anúncio de banco. Entende? E o que é uma coisa que tem a ver com a outra? Eu estou tentando entender. Lerdo? É. É lerdo? Ah, tá. Um morcego deitado de cabeça para baixo, para falar do... Como você voa? Como são seus voos comerciais? Você vai... Entendeu? Entendi. Então, eram coisas assim, algumas eram mais diretas, que nem a campanha da Havaiana. Ele tinha muitas, a da Volkswagen, que faz só o check-in list, só aquele sinalzinho. Então, isso dava muito prêmio para o Brasil. Era uma parte que foi... propaganda foi ouro para o Brasil. E isso continuou? Porque isso foi há 20 anos atrás, mais ou menos, né? Não, a propaganda hoje... Mas a Havaiana é 40, 50 anos, né? Não digo esses prêmios, aí vieram 20 anos. Não, os prêmios continuam. Bom, a gente continua sendo premiado, mas a forma da propaganda atuar hoje mudou muito. Porque isso tem a ver com o estudo da mídia, que eu estava falando para vocês. Antes era o quê? Televisão, rádio, outdoor, cinema. Hoje você tem 500 plataformas, é multimídia, né? Não é uma pessoa só que é autoridade, porque é o mesmo jeito que essa pessoa é autoridade, sai alguém tirando um sarro dela e um outro que já copia e o outro que já dá um outro ponto de vista e tudo ao mesmo tempo. Isso muda de região, por exemplo, oriental, Europa, Estados Unidos, Sul-América? Tem alteração? Tem alteração. Então, se você falar em propaganda ou conceito criativo, a gente está falando de pensamento, que é isso que eu estudo, né? A teoria do pensamento, por quê? Como você aplica, por exemplo, a criatividade? A gente falou de várias coisas de arte, né? Música, quadro. Você não necessariamente precisa ser um artista para explorar a sua criatividade. E quanto mais você explora essa sua criatividade, mais você se abre para aquilo que vai o universo veiculando. Se você pensar de uma outra forma, o cosmos, o planeta, a gente está sendo veiculado também por pensamentos e sentimentos dos outros. É esse que é o estudo da bioenergia. Então, Japão, Inglaterra, é claro que o conceito criativo... Porque o que é engraçado para nós pode não ser engraçado para o Oriental, né? Mas isso até aqui no Brasil mesmo pode ser engraçado para você uma piada e não achar a menor graça. Verdade. Não é? Então, o que muda? O Bergson diz assim, quem rir nunca está sozinho, ele tem que ser da paróquia. Então, se você entende aquele conceito que foi feito da piada, você faz parte dessa paróquia. Então, você vai rir, seja no Japão, seja aqui ou seja em qualquer... Na França, né? Que a piada sempre com o francês era o quê? De não tomar banho. A revista cômica deles fez o quê? Puseram os franceses tomando banho de capa. É genial isso, né? Tem até um YouTube, que é uma francesa que mora no Brasil, que chama os franceses tomam banho. Então, é assim, o que vai mudar? É a cultura. A cultura faz a mediação entre o que você comunica com o humor e a pessoa que vai rir. E a pessoa rir por quê? Rir, são várias teorias, mas a gente tem, primeiro, o riso do alívio, do estresse. Diariamente, você tem que segurar, 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 nervoso, nervoso, nervoso. Aí, quando você vê, também rir sem parar. Isso tem uma teoria sobre isso, que é da medicina, é a teoria de alívio. Você ri também por causa das glândulas, das glândulas, das células espelho. Célula espelho foi descoberto na neurociência. A neurociência está trazendo, aproximando a gente com a comunicação, com a medicina, com a biologia, com tudo. Porque a gente está vendo que a gente não é uma coisa só. A gente é muito complexo, né? Certo. E esse tecido, então, precisa ser investigado em camadas. Então, esse riso que está mediano, ele está falando do pensamento e das emoções. Porque, do brasileiro, por exemplo, o típico nosso é um humor grosseirão mesmo, é escrachado, é um humor que sai da dor. É como a gente estava falando. O samba é uma coisa que a gente canta tão maravilhosamente. Alegre. Mas saiu da vida do cara que só tinha a caixinha de fósforo, uma pinguinha lá, o violão. Saudosa maloca. Ou vai dar certo ou vai dar um enterrado. E isso quando um colega não roubava o samba, porque a gente tem várias histórias assim. O Adoniram Barbosa, também a história da Adoniram. Sofrida. É, sofrida, né? Da favela. Gente humilde, a música Gente Humilde. Foi, nossa, agora vou falar de Ângela Maria porque eu estou velho. O pessoal nem sabe quem é. Vai olhar, gente. Vai olhar. Tem o Google. Tem muita coisa da música brasileira. Mas é só para dizer que aquilo que chega na alegria passou por uma tristeza. Passou por uma tristeza. Isso é a forma da gente quando transforma a dor. É o mecanismo dor e prazer que o cérebro entende. Mas o riso espiritualizado, ele vai além disso. É o riso que o budista trabalha. É o estado de graça. Você fala assim, pô, como é que eu fico nisso? Como que é isso? Para você rir por dentro. Quando você, às vezes, está ferrado de conta, está com um monte de cachorro para você atender, um gato que não deixa você mexer nele de jeito nenhum. Eles te trouxeram até um jacaré, vamos dizer isso. E você tem que achar essa motivação. Mas isso também vai com a serotonina, não tem? Não. Uma coisa é o riso que está ligado ao sistema nervoso. Sim. Esse é a célula espelho, aquela célula que, se um boceja, o outro começa, o outro vai, um vira à esquerda, você está no automático, você vira também. Se alguém escolhe entre sorvetes, a gente já passou por isso, né? Tem 500 mil sabores. A pessoa escolhe, não sabe o que escolher. O outro fala, eu quero menta e jasmin, sei lá, uma coisa estranha. E o cara, ah, para mim também. E depois ele fala, por que eu escolhi? São gatilhos. É, na verdade, é o automatismo. Isso no estudo da consciência a gente vê a parte automatizada, que é o sistema nervoso, e você tem a parte mente-corpo-espírito, que é onde entra um outro tipo de riso, né? Por isso que fala que o riso é contagioso, né? É isso. Mas o riso é contagioso, mas a tristeza também. O choro também. O choro também. E o ambiente, quando você entra, está todo mundo emburrado, você chegou de bom humor, sai de bom humor. Daqui a pouco você está chutando cachorro, não sabe por que que é. Aí fala, estou carregado, estou com energia. Isso. Mas aí você fala assim, é mandinga? Não, são as próprias pessoas que estão muito sérias, não estão descontraídas, não acham um ponto positivo. Mas eu vou te falar, trabalhar com saúde, tem que ter uma energia, você tem que chegar com uma energia alta, porque você vai sair com uma energia sugada. Vai sugada. Nossa. Mas o professor também, sabia? O professor também. Nossa, quando eu fui dar aula, eu acho que é pior ainda. Nossa. Então, mas a pessoa que me procura no hospital, o cachorro dela está doente. Claro, ela não vai estar rindo. É lógico, ela está triste, o ambiente é pesado, né? É claro que, eventualmente, um dia está doente, o outro dia está com alta, né? Aquele que está com alta te leva o astral. E eu até comento, nossa, ganhei meu dia, né? Essas pessoas falaram, ganhei meu dia. Vocês fazem mágica, porque para a gente que tem um bichinho, entregar na mão de vocês, eu sei, eu tive uma cachorrinha que, na verdade, quando a minha mãe faleceu, ficou para mim. Aquela salsicha pretinha, sabe? E ela gostava muito de brincar. E eu me afeiçoei demais a ela. E ela, quando ficou doente, eu dormia ao lado dela, para tomar conta dela, porque eu sabia que ela precisava, sabe? Eu não podia, chão gelado, tinha várias coisas. E aí foi onde eu comecei a observar essas coisas de energia que a gente está falando, de espiritualidade, né? Porque o cachorro, ele também é o espírito. O gatinho, o Wagner, que vou indicar aí para vocês, o Wagner Borges, conta muito da projeção dele, astral, de a saída do corpo. E o gato Ernesto, no começo, que saía também junto com ele e, às vezes, atrapalhava a projeção dele. Vai que troca de corpo. Porque pulava nele no astral. Vai que troca. Não, você pode trocar, mas aí já é medinizado, né? Porque sempre o seu cordão te puxa de volta para o seu corpo. Você tem um mecanismo para isso. Então, aí você fala assim, bom, então como que fica isso? Eu vi pela Baby, o nome dela era Baby, né? A Baby tinha a personalidade própria, ela gostava de brincar. Foi a primeira que te despertou para esse... Não, eu tinha... Minha família sempre teve muito cachorro, eram 10, 15 cachorros. 10, 15 cachorros. Tem uma irmã que ainda hoje tem 15 daquele peludinho cinza, sabe? 15. Você olha assim a sala dela, parece um tapete ambulante, né? Então, eu cresci no meio. Papagaio, arara, tudo fazia parte, né? Só que eu era a que menos tinha a chance de pegar, porque as duas, a minha mãe e a minha irmã, eram mais assim com os cachorros. Então, um dia eu tive que roubar um e levar ele para o meu quarto e tranquei. Eu falei, esse aqui não vai ser de ninguém, entendeu? Esse foi o que fazia meditação comigo, me preparou para ser mãe. Qual que era o nome? Sadam. Por que Sadam? Sadam. Olha só, né? Uma espiritualista com cachorro chamado Sadam, não sei. Porque a minha avó achava lindo o Sadam, minha avó achava lindo o Sadam, assim, e disseram que ele ia ser um cão bravo, que não ia comer muito, que não ia crescer muito, ele ficou grandão, comia pra caramba. Era Yorkshire? Não, ele parecia um dingo, esses coiotes australianos, parecia isso aí, sabe? Café com leite, aqueles cachorros que você não dá nada, eu sempre quis ser um assim. Você falou que roubou e levou. Roubei. Eu sempre falo para os meus clientes, né, que o cachorro escolhe o dono, não o dono escolhe o cachorro. Então, mas nunca eu ia ser escolhida, porque tinha sempre a minha mãe e a minha irmã que estavam acostumadas, entendeu? Você teve que forçar a escolha. Eu falei, não, peraí, eu vou te dar a escolha. Vou te dar a escolha. Escolheu o Sadam. É, e a minha avó falou, então dá o nome de Sadam pra ele? Eu falei, Sadam, o Sadam, eu falei, pra agradar a vovó, eu deixei. Ele acordava de madrugada, que nem nenê, fazia xixi, queria comer de madrugada, cresceu eu fazendo meditação, aí eu fazia on, ele fazia on também, on, ele fazia do jeito dele. Quando ele cansava, ele pulava na porta, porque ele era grandão, batia no trinco e saía. Então, isso foi muito antes da Baby. A Baby era uma cachorrinha da minha mãe, porque as duas são ótimas de disciplinar em cachorros, eu não sou, meu cachorro seria um terror se eu pegasse um agora, porque até os filhos não era aquela coisa assim, durona, sabe? Minha irmã fala assim, Mike, nove horas, tá na hora de dormir, sobe. E ele subiu. E ele era muito chato, reclamão, porque a gente tratou sempre muito cachorro que foi judiado, sabe? E uns a gente ficava, outros a gente arrumava dono, fazia entrevista, não era assim não, né? E o Mike fazia assim, subia. Mas subia. Subia. Meu, quando a minha irmã casou e o cachorro ficou, aquele cachorro era um negócio. Ela levou ele, ele de ciúmes, correu todos os móveis dela, aprontou. Então, ele foi a primeira que eu tive a experiência da morte. Um cachorro, quando tá naquele momento espiritual, que o guia do cachorro, porque cachorro tem também, além de vocês que são veterinários, fazer esse trabalho maravilhoso e ter esse amor com os bichinhos e com essa bagagem da medicina, vocês são os xamãs dos bichinhos, né? Então, é muito importante essa presença no momento da passagem do bichinho, porque ele tem que se sentir seguro, porque ele não tem o cognitivo, mas ele tem o emocional, ele tem o intuitivo, ele sabe que vai acontecer alguma coisa, mas ele não pode dizer. Então, eu lembro nitidamente, minha primeira experiência com assistência da morte do cachorro foi o Mike, que ele mesmo muito bravo, cheguei perto dele, fiz carinho nele, envolvi ele com a energia, porque com a meditação, com o curador, você aprende como fazer. Quem faz acupuntura sabe disso, quem faz o reiki sabe disso, aí a gente envolve, aí acalma o bichinho, fala assim, calma, Mike, você vai tá bem, sabe? Aí parece que ele entende naquele momento e tem a passagem. O da baby foi dificílimo pra mim, se falar da baby eu choro até hoje, porque ela era tão parte minha e eu dela, que era uma coisa de acoplamento áurico, a gente chama isso na bioenergia, acoplamento áurico, porque você faz parte da pessoa, daquela cachorrinha e ela faz parte de você. Então, quando ela teve que fazer a passagem, ela teve que tomar a injeção, porque o rinzinho dela não dava, mas ela adorava viver, viu? Ela foi até 16 anos e eu cuidava dela, fazia dieta pra ela, meu marido falou, pô, ela come melhor do que eu, porque separava tudo direitinho, né? Aí, eu falei, puxa, não vai ter jeito, eu falei, eu não vou abandonar ela nesse momento, tive sempre com ela, fiquei com ela no colo. Eu ia te perguntar isso, nesse momento é bom essa... É bom, é fundamental, eu diria. Mas você deixando ir. Deixando ir. Porque se você quiser que fique, quer que fique... Eu vou te dizer, o grande problema é que você... Tem pessoa, tem doutor que vai lá e fala, doutor, desculpa, eu não quero ver, eu não consigo ver isso. Acontece. Acontece muito. É o que mais acontece. É, nem todo mundo quer estar presente. Doutor, tá aqui, olha, eu não quero mais. Acontece com os humanos também, né? Eu fiz tudo o que eu tinha que fazer nesses 15 anos, mas agora, doutor, eu não tenho estrutura pra isso. Respeite a estrutura. Tudo bem também? Tudo bem também? Respeite a estrutura. É, você pode ir à distância... Mas assim, pro animalzinho seria bom que ele tivesse... Estrutão, mas se ele vai estar lá de um jeito desequilibrado... É melhor não. É melhor não, eu acho, né? Eu não sou dona da verdade, mas eu acho que não. Eu fiquei com a baby, mas eu me preparei pra aquele momento, porque eu falei, se ela esteve comigo o tempo todo, e quando eu estive doente, que ela não me via, que eu ficava na parte de cima da casa, quando eu desci, ela me mordia, ela ficava nervosa. O que aconteceu que você sumiu? Imagina na hora da morte, você vai querer alguém o quê? Que esteja próximo a você, né? Então, a baby, eu fiquei. Mas o olhar dela pra mim, o que você tá fazendo, aquilo levou um tempão pra eu tirar da minha mente, sabe? De transformar, porque você tem que transformar a parte do imagético que fica numa coisa positiva. A lembrança do que foi bom tem que superar o que faz parte da vida no dia a dia. Todo mundo vai um dia. Se você acredita em algo ou não, só quando você chegar lá que você vai saber. E pra você, vai pra onde ou volta? Então, da baby, eu tive essa experiência de poder acompanhar. Porque ela, quando ela, eu tava doente do coração, quando ela, a dengue me deu várias sequelas, né? E uma delas foi o coração. Ah, é? Nossa, quatro vezes, dengue, né? Aí, quando ela desencarnou, eu estava com o coração ainda muito mexido. E eu nunca tinha sentido essa dor. Não sei que para... Por isso eu respeito quem é dono, tem os seus bichinhos. Não sei que para filho, não sei que para amor humano. É outra conexão. Vocês sabem disso melhor do que eu. Outra conexão. Porque o bichinho, só de olhar para você, ele sabe como que está a sua experiência, como está o seu humor, não é verdade? Então, ela sabia. Então, eu tentei passar para ela com os olhos, com o coração. Calma, você está aqui acolhida. E quando você faz, assim, um tipo de uma prece, não é rezar, você tem que ter uma religião. O universo, que proteja esse bichinho, aonde ele for, o universo responde. Então, não tinha só o veterinário em casa, tinha uma equipe. E eu vi nitidamente, quando ela apagou no meu colo, que dá aquela injeçãozinha, o espírito dela sendo tirado e levado. Tá. Aquilo, quando foi, me partiu o coração. Eu achei que eu fosse ter um treco, mesmo. Por quê? Você vê gente, você fala, um dia eu me reencontro. Para mim, é normal. Encontrar parentes que já foram, gente que já foi. O pessoal me xinga a besta na família. Fala, você é louca. Mas é normal. Com dados, estou querendo localizar um primo. Aqui, a gente falou, a Luciana. Mas a Luciana já morreu. Eu falei, eu sei, ela me falou. Mas ela falou isso, isso, isso. Aí, a pessoa te olha, assim. Eu falei, e o bichinho? Para onde ele vai? Ele, muitas vezes, o Wagner Borges também fala bastante isso. Ele é colocado na própria casa. Ele é retirado um tempo. Porque para ele não tem a morte. É instantâneo. A lucidez dele é a mesma coisa. Não vai ter o peso do corpo. A dor do corpo. Mas ele está lá. A criaturinha. Entende? E aí, ele é acolhido por um ambiente. Por gente que cuida da natureza. Vocês, provavelmente, que vieram veterinário, já tinham uma ligação assim com a natureza. Pode escolher um canal ou outro. Mas tem essa sintonia. E aí, tem outros cãezinhos. Tem outras... O brinquedo, a coisa que vai. Aí, ele vai familiarizando. E aí, depois, ele já parte para uma outra encarnação. Entende? Que não precisa estar atrelado ao Claudio. Não, não está atrelado. Meu Bob pode ir para outro lugar. Você sabe que ele pode voltar. Mas que diferença faz você saber se ele voltou ou não? Eu estava querendo que a baby de volta. E eu estava querendo acompanhar. Você vê o apego com a mãe danada, não é? E aí, eu falei assim. Não, o que eu estou fazendo? Eu estou com... Vou fazer agora 6.0. Falei, a cachorra vai durar 10, 15 anos. Eu não vou estar aqui. Não, não quero. Não quero. Não vou. Lógico que vai estar aqui. Vai, lógico. Não, estou dizendo. Se a gente não sabe. Quando chega, né? Tem uma cliente. Eu achei uma coisa fantástica. Foi a primeira vez que passei por isso. Ela tinha 76 anos. Aí ela morreu o cachorro dela. Passou uns dias, ela... Porque quem é cachorro? Ele gosta de cachorro. Não fica sem cachorro. Não fica. E aí, passou um tempo, ela trouxe outro cachorro. O que você espera? Um filhotinho de raça, peludinho, 2, 3 meses. Ah, que espera. Trouxe grande com 7, 8 anos. Que espera. Cachorro feio, todo cheio de cicatriz, né? Que esperta, não tinha pensado nisso. É, mas que cachorro que a senhora adotou, dona Mafalda, né? Que cachorro que a senhora adotou? Ah, Cláudio... Pensa bem. Eu tenho 76 anos. Se eu pegar um filhotinho, estou pegando um cachorro de 15 anos. Eu não vou viver até os 91 anos. Isso. Eu só vou dar trabalho para os meus filhos. E nem sei se eles vão cuidar dele. É capaz deles darem para alguém esse cachorro. Então, escranquilha. Eu peguei um com 8, 76, mais 6, 7 anos, nós vamos morrer juntos. Não é maravilhoso ela pensar isso? É maravilhoso. É legal. E assim, adotei um adulto, né? Um cachorro de porte-médio, um macho. Ele está para adotar 2, 3 anos, ninguém quer ele, né? Fez uma caridade, porque o bichinho, às vezes, só porque não tem aparência, não vai, né? Mas você fez uma coisa muito boa por ele. Não, Cláudio. Ele que está fazendo coisa boa para mim. É diferente. É verdade. Você falou que quem gosta de cachorro não fica sem, né? Depois que eu casei, antes eu tinha outros cachorros, mas depois que eu casei eu tive a Brigitte. Tudo com o nome de atriz. Brigitte Bardot, depois a Sofia Loren, e a Sofia morreu sofrendo muito, muito, assim. Ela teve insuficiência renal, deu muito trabalho, eu não dormia, aquelas coisas assim, foi muito difícil. Aí eu falei, nunca mais eu vou ter cachorro. Quantas vezes você ouviu isso? Pois é. E eu sempre falo para o cliente, você vai ter. Minha irmã sempre fala isso e está com 15. Então, eu falo para o cliente, eu dou risada quando ele fala isso. Aí eu falei, nunca mais, nunca mais, e dessa vez é certo, eu não vou mais ter, porque sobra tudo para mim, eu que sou veterinário e tal. Oito dias depois, ah, eu vou dar uma olhada. E é gozado, né? Porque um substitui o outro. Não. É a personalidade, é aquele, é único, né? Cada bichinho é um. Não, tudo diferente. Eu estou com a experiência de gatinho agora, em casa. E estou estranhando muito, porque a minha filha trouxe um gatinho, voltou da Bahia e trouxe. É um gato baiano, ruivo. E eu estou aprendendo sobre as personalidades do gato, né? O gato laranja, juro para vocês, outro dia eu vi ele tentando abrir a janela. Ele parecia que estava na forma humana, assim, com as patas, tentando fazer força para empurrar o vidro. Ele é terrível. Ele é terrível. Mas ele não é aquele gatinho que fica no colo, que você... Cadê-lo de um jeito, né? Não é. Ele gosta de sair, ele pula, ele foge, ele é muito inteligente. E de vez em quando ele quebra seu galho de vir no colo, ronronar e fazer... Então, é muito diferente você ver o que é um cachorro, o que é um gato. Nossa senhora. Totalmente. Cachorro é cachorro, gato é gato. Mas tem gato hoje. Nossa, é muito diferente, totalmente independente. Mas hoje tem gato com comportamento de cachorro. Meu sobrinho tem um. Ah, a própria Thaís tem um que brinca de bolinha. Eu estou treinando o meu um pouco. Ela tem um que brinca de bolinha. Ela joga a bolinha, ele pega atrás e volta. Isso. Então, isso daí o gato não fazia. Então, esse faz e também se eu falo pega na hora de brincar de casca, ele gosta que põe a mão assim, faz, né? Eu faço com ele assim, some, traz. Aí ele fica, porque eu que treinei ele para a casa. Ele era pequenininho, eu punho a colcha assim, o lençol, aí punho a mãozinha por baixo, fazer assim. Aí ele já fica tudo naquela posição mais gozada, que ele acerta a bundinha assim, sabe? Dá aquela chacoalhadinha e aí pula com tudo. Agora que ele está, ele agora é um ano, é o quê? É jovem, né? É jovem, é adolescente, né? É, então ele é bem levado. Então, ele vê a minha mão, já quer dar uma mordidinha, né? E com ele eu tive algumas experiências dele projetado, por exemplo, que eu não tinha visto da baby, eu estava acostumada. Mas de gato, não. E às vezes ele nem está em casa, ele fugiu. Que nem às vezes ele fica um dia na rua, eu fico doida, porque se você prende ele demais, ele não adianta. É a natureza dele. Aí eu falo, olha só, ele está aqui projetado na minha cama. Onde será que ele está dormindo, né? E tem essas coisas. Mas como assim projetado na cama? Projetado é assim, fora do corpo. Ah, vamos falar disso. Ele está dormindo em algum lugar, mas ele está ali. O espírito dele. Vamos falar disso. É, vamos falar disso. É o espírito, né? É, porque assim, a gente, como ser humano, faz. Às vezes você não acorda numa situação que você não sabe se você está no trabalho ou você está dormindo. Você fica meio confuso e fala assim, mas eu não estava no... Eu não tinha ido dormir? E de repente você está atendendo? Por quê? Você está numa experiência fora do corpo, mas não está com lucidez. Eu tenho uma professora na PUC, a Lúcia Santaella, que ela diz que ela orienta os alunos até dormindo. Porque você vai automaticamente... Imagina o aluno, sai daqui que eu quero dormir. Condicionamento. É condicionamento que a gente está falando. Os bichinhos também têm. O cachorro, o gato, o papagaio. Se ele tem um corpo emocional desenvolvido, que é individual, não é como uma abelha, não é de grupo, ele também se projeta. Ele também tem as experiências dele. E normalmente é junto com aquele que ele tem mais afeição. E para quem perdeu os bichinhos, também pode ficar... Tem uma notícia boa. Muitas vezes eles ficam na própria casa. Sabe? Até desacostumar, até vir a próxima encarnação. Porque não é a gente que coordena. O espírito é puxado para aquela experiência. Então, isso que eu ia perguntar. Gato é gato. Volta gato. Cachorro, volta cachorro. Gato, volta cachorro. Eu tenho uma pesquisa interessantíssima sobre isso. Eu nunca vi ninguém falar. Então, eu vou correr o risco de ser louco aqui. Vamos lá. Vocês depois perguntam para o Wagner se eu sou louco ou não. Certamente ele vai dizer que sim. O hibridismo. A gente, como ser humano, a gente tem essa coisa, não é? Preto, branco. Mas a gente é híbrido, não é? De várias etnias, de várias... Sim. Os bichinhos também são treinados. O da Baby, eu aprendi isso com a Baby. A Baby tinha um olhar que eu olhava para ela. Eu falei assim, mas ela tem um olhar de foca, cara. Qual a comida que ela mais gostava? Peixe. Peixe. Falei, não acredito. E você tem, naquele bichinho que vem com o cachorro, o gato, um histórico. Claro, você tem que ter um certo treinamento para ver. Vocês que são veterinários sabem identificar isso. Por exemplo, esse gato que está em casa, eu vejo que ele tem mais do gato selvagem, aquela puma mesmo, sabe? Parece ter também bagagem de circo. Sabe por quê? Se eu ponho o aro, que nem você faz com o tigre, ele vem para pular, senta direitinho. E uma coisa que eu nunca imaginava... Você nem ensinou. Não ensinei. Tinha uma varetinha em casa que era um ratinho na ponta. Ele não gostava do ratinho, mas a varetinha, se eu bater a varetinha assim e ele estiver na casa do outro lado, ele vem. E se puser o círculo e a varetinha, ele pula. Como o tigre fazia no círculo. Como tem isso, né? E percebo que, às vezes, a parte de baixo dele, as pernas, tem muito a ver com o coelho. Então, quer dizer, você fala assim, mas isso é loucura? Não, não é loucura. Existem laboratórios fora do corpo. Fora do corpo parece, assim, espirituais, vamos dizer. Porque é a gente que vem da parte espiritual para cá, né? Por exemplo, tinha muito que eu ia, que era embaixo ali na parte do zoológico. Desde garota eu ia lá, adorava ir no zoológico. Além de ver os bichinhos que não tinham contato, apesar da situação, né? Que o leão preso lá. Enfim, eles eram especializados nessa parte de hibridação. Eu já vi muitos animais que estão num processo, que isso muito, assim, não só agora, ao longo dos anos, que estão... Que vai de uma passagem a outra, por exemplo. De ave, vai vir já misturado com alguma coisa, mas, sei lá, felino... Mas nunca gente. Ah, de gente... Eu acho que é o contrário. Eu acho que gente, quando evolui, vira cachorro. É, se tivesse essa humanidade que o cachorro tem, né? É, pois é. É, melhor amigo. Não, de gente, não. De gente, eu não posso te dizer, porque aí você teria que estar num padrão muito mais alto para entender o que é a humanidade. É, num cosmos que a gente tem bilhões de galáxias, a gente certamente não é o único, certo? Mas também não é o ETzinho lá de varginha ou chupa-cabra, porque aquilo, para quem tem conhecimento espiritual, está muito mais para um animal de estimação que fugiu do que um ser inteligente. Dizem que é animal que vive nas cavernas ali, como choveu muito, ele saiu, tem algumas histórias assim. Exatamente. Então, você tem, como a gente, como estava falando dessa complexidade, vocês não têm cachorros que são mais inteligentes e eu sou mais bobão? Ah, sim. Não tem, é. A gente tem isso também, como ser humano, né? Então, na verdade, tem um autor que fala, Mauro Ulanda, ele fala do animal e do humano e do não humano, da vida em si e sua complexidade, porque a gente ainda entende muito pouco. Por que a gente entende pouco? Dá tempo de você ter hora extra e fuçar outros assuntos? Vocês têm esse tempo? Até tenho. A gente arruma. Arruma. Então, vocês já estão em um nível diferenciado, está certo? Porque você já consegue escolher coisas que você quer fazer durante o dia, mas a maioria não. Então, os problemas acabam dando a experiência para as pessoas. E quem pode, que vai estudar um pouquinho, que fala assim, Nossa, eu, esse dedo aqui machucou, eu fiz, sei lá, uma meditação, imaginei um verde nele e está funcionando. Como é que é isso? Aí você começa a ficar intrigado. E aí você vai descobrir que isso não é uma coisa de fantasia. Tem química, tem bioquímica, tem física quântica, sabe? Tem ciência por detrás e comprovadamente agora com a neurociência, né? Com uma célula espelho, como que eles iam dizer. Mas, emendando esse assunto, tem uma história do Divaldo, que chega numa casa, que é contado pela médica, eu trouxe, porque eu achei que ia ser interessante. A doutora Irvênia Prada conta o caso do Divaldo. Foi minha professora. Ela é veterinária da USP. Então, ela conta a história que o Divaldo chegou na casa dela e foi recebido por um cão pastor, um pastor preto. Mas a gente não tem mais esse cão, mas já teve. Mas o Divaldo falou, mas o cão está aqui. Mas o cão está aqui. Ele pulou no peito do Divaldo, o Divaldo assustou e depois, do mesmo jeito que ele viu, ele desapareceu. Porque quem vai desenvolvendo... Isso daí é um treinamento que a gente tem que ter, não é? Você não tem que ter em relação ao cachorro, ao gato. Espiritualmente também. O budista, o meditador, o espírita. Eu sou espiritualista. Não estou ligado à religião alguma. Então, mas eu faço a meditação voltada ao universo e ao amor. Então, você vai abrindo certos potenciais que todo ser humano tem. Que potenciais são esses? Telepatia, clarividência, clara audiência. Você escuta a voz. É muito mais comum as pessoas ouvirem sons do que verem. Você fala, nossa, que barulho é esse? Caiu tudo na cozinha. Você chega lá, não tem nada. Eu falo assim, o que eu ouvi? Tem gente que escuta música, que não está tocando. Então, tem aí um repertório muito grande que não é muito divulgado porque, embora tenha algumas coisas com base científica, não pode ser comprovado ainda cientificamente. O dia que a gente desmaterializar e materializar, que nem a nave lá do Spock, aí o pessoal vai querer saber. Então, é melhor você, nessa época, já ter estudado. Então, ela conta esse caso do Divaldo. O André Luiz também conta casos no livro Obreiro, Nosso Lar, porque o Lado Espírita estudou mais essa coisa do animal porque são afeiçoados os bichinhos. Claro, você tem a oportunidade de perguntar, você vai querer saber, não é? Sim. E ele cita no astral, o astral é o plano emocional, é o plano das emoções. Quem que dividiu isso? Os antigos sábios do Oriente, eles que faziam a meditação, eles dividiram a forma da gente entender a energia. Então, você tem que entender a sua aura, o que a compõe? A mente, o sentimento e a energia de ação. O Wagner chama isso de pensene, pensamento, sentimento e energia. Então, quando você vê a qualidade de um humano, é isso que vai te dar característica na forma de agir. Mas a gente não costuma pensar muito e sentir muito de forma harmoniosa. Então, dá aqueles os truncamentos, não é? E esses truncamentos são onde vêm as falhas, que o Freud vai examinar pela psicologia. Mas que tem a ver com a busca do perfeccionismo do humano. A gente busca a perfeição. Não tem dúvida disso, não é? Uns até... A gente busca, mas não encontra, né? Não encontra, mas uns loucos afirmam que encontraram, né? Não, porque a gente sempre está sujeito a algum erro. Sempre está sujeito, né? Sim, sim. Então, eu não acredito que... Mas tem erros que em determinadas áreas, por exemplo, para um humorista é divertido, mas para um médico veterinário... Na medicina não é, na medicina não é. Para um enfermeiro, veio lá, deixou aberto a veia, que não aconteceu com o meu filho. Deixou aberto, saiu da UTI, estava aberto. Falei, que isso aqui? Tem coisas que não dá. Então, você tem que aprimorar o treinamento. O espiritualista, o que ele faz? Ele aprimora as qualidades deles, a própria qualidade, que a gente não usa no dia a dia. Clarividência. Ah, clarividência eu não tenho. Ué, olha uma árvore quando bate o sol, você não vai ver aquelas energiazinhas ao redor da folha? Aquilo que você já está vendo, você está vendo pela clarividência. Você não vê aquela parte que sobe do asfalto? Você vê a fumaça, que é o físico. Mas tem outras partículas. Isso você não vê pelo olho, você vê pela clarividência. Então, é complexo esse estudo da mente, a filosofia da mente, que é um estudo que envolve a neurologia, a comunicação, o comportamento dos animais, que é a entologia, que é o Lawrence Conrad, que trouxe essa teoria, desmistificou a parte de que o animal, não, o animal só tem aquilo que ele traz, não, tem a parte de aprendizagem, tem o reflexo que ele aprende. E falei para você de cachorro que sorri, a baby, o primeiro sorriso dela, ela demorou. Gente, era assustador. Por quê? Tem cachorro que ri mesmo, não é? Tem na família, tem aqueles que fazem assim. Tem o que faz artificial. É, artificial. Eu tinha um cachorro que fazia isso. Mas porque ele está expressando mesmo. Ele está expressando. Mas assim, a gente que trabalha com animais há muito tempo, você sabe quando ele está sorrindo, você percebe. Não é que nem a gente, que a gente é escrachado, né? Mas você vê ele sorrindo, você vê ele triste, pelo olhar você sabe que ele está com dor, se ele não está com dor. Isso, está entediado. Isso, você sabe tudo isso daí, mas é com o tempo que você vai aprendendo. Tudo isso daí é a entologia que estuda. O Lawrence Conrad, que traz isso, e tem também um etólogo famoso, alemão, que eu não sei falar o nome dele, deixei no celular lá, Eibel, alguma coisa. Mas vou dizer o nome do amor, do livro, Amor e Ódio, que estuda o comportamento animal e coisas que não se explica pelo sistema neurológico, como a gente tem a parte das baleias, dos golfinhos, a inteligência dos golfinhos, tem o Franz de Waal. Tudo isso eu falo quando eu dou esse possível curso aqui da gente situar a bioenergia, mas com comportamento animal, para a gente chegar no comportamento humano. Falar desse curso, bioenergia, o que que engloba isso daí? O que que é? Bioenergia é assim, tudo, o Einstein provou, no universo, tudo é energia. Energia densa, energia sutil. Um pensamento, você não vê, é uma energia sutil. O rádio, você liga, você faz, na época era o botão, ou girar, mas você não vê a música chegando, mas tem a transmissão, e aquilo lá é energia. E a energia física, da eletrofísica, que você sabe que existe, tá certo? Então, por que não teria as energias das emoções? Tem terapeutas que já descobriram que além das emoções básicas, que são as universais, amor, raiva, medo, tristeza e ódio, a gente tem mais de 200 composições, essas tessituras, de às vezes você dá um riso, variações, e esse riso não é de alegria, ele pode ser de medo, ele pode ser de tristeza, ele pode ser de cortesia, de política, puxa, a gente é uma incógnita, não é como um animal, que o animal tem aquela coisa transparente, as emoções, eles são purinhas, vamos dizer assim, né? A gente tem uma outra complexidade, então quando você vai estudar bioenergia, a primeira coisa que você vai entender, é diferenciar o que faz a parte do seu sistema nervoso, o que faz a máquina humana funcionar, e o que é a parte que é do espírito-mente, e emoção ainda faz parte da mente, porque como um corpo envolve outro, corpo mental tem tamanho, até onde a sua mente está ligada, Pois é, a sua emoção, você tem o que se sente aqui no corpo, certo? Mas, da onde ela vem, como ela se forma, não forma uma rede aí? Quando a gente ri, a gente ri sozinho? Quando a gente chora, a gente chora sozinho? Por quê? Você está em rede, eu vou dar um exemplo mais básico, e esse todo mundo entende, quando você fica desesperado por dinheiro, o que que acontece? Desesperado por dinheiro, para ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, você vai ficando cada vez mais desesperado, já percebeu? Por quê? A energia mais densa a respeito de dinheiro, vem da onde? Do desespero diário, de conseguir ele. Então, é assim, a sua mente, você coloca em objetos. Então, você está falando que se você estiver com dificuldade com dinheiro, você não pode ficar desesperado. Não pode ficar desesperado, vai ter que arrumar um jeito de rir de si mesmo, né? Entendi. É, é isso, por isso que eu fui estudar o riso, não só por causa do dinheiro. Porque eu estava desesperado. Não, mas porque às vezes a gente é tão sério, é tão chato, quer levar tudo muito a sério, ao pé da letra, eu já gosto de estudar, então aquilo fica chato, e você fala, e aí? Então, você tem que descobrir qual é o seu humor. Não é o humor que você ri, é qual é o seu humor. Então, na bioenergia, a gente faz isso. O exercício de descobrir qual é a sua forma de pensar, como que você sente, qual o lado do pensamento que se sobressai em você. É mais racional, é mais emotivo, né? Não tem gente que é mais churona. Tem um programa que fala de imóveis, você já assistiu o Health, Health Discovery? Discovery Health. Você já assistiu o Discovery Health, mas que qual o pânico? Então, tem uma mulher lá, tem uma atriz, que faz o Pânico, aquela loirinha do Pânico, no filme de Pânico. Eu não sei o nome dela, mas é aquela que vem, aquela máscara de Pânico, que corre atrás dela, que já fizeram 500 parórias. Sim, 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 sim. Ela, junto com os irmãos da obra, ela tem um quadro, se vocês assistirem, vocês vão lembrar de mim, que ela fala assim, a gente precisa tirar todos esses móveis, porque senão, como a gente vai fazer? Ou seja, já é o jeito dela, natural, de ter essa coisa desesperada, e exagerada. Então, é claro, que isso é utilizado na comédia. Para a comédia, é interessante, mas para o dia a dia, é desespero puro. Entende? Então, você tem que aprender a dosar essas coisas. Eu estava te falando, eu gosto de humor mais direto, desse de uma linha, não posso fazer aqui, gente, desculpa, o meu é mais assim. A gente já vai falar de humor. É. Então, mas eu queria voltar nessa história. Da bioenergia. E trazer para o cachorro. Então, eu nunca fui um estudioso, nunca fui um estudioso, mas eu posso te falar assim, do meu dia a dia, o que eu aprendi com os tutores, com os clientes, com os donos, você chama como você quiser. Algumas coisas. Primeiro, o cão escolhe o dono. Fato. Segundo, o cão fica parecido com o dono. Isso. Fato. Agora, uma outra condição. É certo que a energia negativa que chega numa casa, ela vai pegar primeiro o bicho? É. Mas eu gostaria de explicar porque não faz sentido. pelo afeto. Você já ouviu? Você já já ouviu? Sim, sim. Isso é muito comentário. Olha, pegou o cachorro, mas olha. Pega o cachorro, pega o gato. Sabe por quê? Assim, primeiro, por que fica parecido com o dono? Se ele escolheu, é esse acoplamento que eu estou falando. Um fica fazendo parte do outro. Mas eu tenho seres que são muito iguais. Até o jeito de olhar, não é? Nossa. Até o jeito de olhar. Você fala, putz, tem um publicitário que fez uma campanha usando isso. Os cachorros do lado do dono. Verdade. Faz um tempo. Nossa, bastante tempo. Faz uns 15, 20 anos. Isso, porque é muito. O cara é rabugento, o cachorro dele vai ser rabugento. Né? O cara tem a bochecha caído, o cachorro tem a bochecha caído. É incrível, né? Então, isso por causa desse acoplamento energético. A afetividade, o pensamento do dono com o cachorro e a afinidade do cachorro com o seu dono. Posso baixar aqui um pouco? Pode, pode. Mas eu tive... Agora eu vou botar... Você sai ajustando. Eu não respondo. Ah, desculpa. A energia é assim. Os animais estão muito mais conectados com a natureza. A gente é animal também. Não gosta de reconhecer, inclusive cientificamente, esse Frans Wall que eu falei para vocês, que estuda os macacos e ele coloca que na ciência quando descobriram o parentesco nosso com o chimpanzé e os bonobos, que é um tipo parecido de macaco, isso foi suprimido do conhecimento público. Porque não achavam justo que a gente tivesse um parentesco. Você vê, é um elitismo que não faz sentido. Porque quando você, como humano, sente que você faz parte do mundo parte da natureza. Você não é mais, você não é menos. Você tem que respeitar os seres da natureza. A árvore, o ar, a água, os bichinhos, certo? Então, eles já estão conectados com isso. É uma outra evolução. Não é a mesma evolução. Mas, o cachorro vai virar gente um dia? Não sei. Sabe? Tem muita gente que parece mais burro do que cachorro. mas se vai virar a gente um dia, qual é o processo, se isso leva anos. Mas que tem uma linha de raciocínio em cima disso. Tem. Uma progressão. Uma evolução. Tanto que os espiritualistas dizem que a gente é primeiro mineral, depois vem vegetal, depois tem o animal e depois vem o angelical. Que seria o consciencial, na verdade. A consciência das coisas que você tem. Então, o cachorro, o gato, está muito próximo disso. Tem porquinho também que está sendo criado que nem gato e cachorro e também não duvido. Sim, sim, sim. Por que a energia pega primeiro nele? Porque ele é mais sutil do que a gente. Então, o seu dono, se ficar de mau humor, deixa seu cachorro de mau humor. Você fica triste... É psicosomático isso daí. É psicosomático. Você falou tudo. É psicosomático. E muitas vezes você vai cuidar do cachorro, mas você precisava cuidar do dono. Tá. Ele está deixando o cachorro doente. Com o nervoso dele, com o estresse dele, ele está deixando. Mas e doença? Então, tem uma razão nessa história que falam. E os animais transmutam rapidamente essa energia negativa. A gente, por causa do pensamento, fica apegado ao ruim. Ai, preciso de dinheiro. Ai, preciso não sei o quê. O cachorro não. Ele só está sentindo. Sabe? E isso tem uma conexão, se você pensar em rede, no planeta, com a natureza, que é lindo de você imaginar. porque eles estão ajudando a gente a trabalhar o emocional. Sabe? O que é o cognitivo sem o emocional? Sem a sensibilidade. Eles são seres sensíveis. Verdade. Nós precisamos desenvolver a sensibilidade. Por isso tem gente que maltrata cachorro, maltrata animal. Esse Franz Wall, ele diz que os chimpanzés conheciam o humor dele melhor do que ele mesmo. Só de chegar lá, os chimpanzés já sabiam como ele estava. E os chimpanzés têm uma sociedade muito parecida com a nossa. É estudo dele, é de pesquisa, é científico. Por exemplo, eles fazem a adulação com riso. Olha que loucura. Com a coceirinha, o grumen lá, ele faz, ele tem uma política e resolve na violência. E quando ele não pode, ele se junta. Tem a parte também, essa da vingança. Esse é o chimpanzé. A gente tem muito na sociedade do chimpanzé. Os bonobos é o pessoal que já prefere resolver tudo com sexo. Aqui a gente não vai brigar. Está tendo um conflito, o sexo. Está tendo outro conflito, o sexo. Quantas pessoas você não conhece que tem esse serviço? Está cheio. Então, é muito interessante. E doença. Eu vou dar um exemplo. Eu vi várias vezes acontecer, mas eu vou dar o que mais me marcou. Uma colega minha me chamou na clínica dela para retirar o rim de um cachorro dela que estava com tumor. Fui lá e retirei. Um mês depois, ela me chamou para retirar o rim de um gato dela que estava com tumor. Fui lá e retirei. Aí eu falei para ela, vai fazer um exame. Ela foi fazer, ela estava com tumor. Eu ia falar, isso aí é incrível. É incrível. É um negócio incrível. Muitos cachorros adoecem de câncer que, na verdade, é o câncer do dono. É. Então, mas como é que explica isso aí? É bioenergia? É o psicossomático, é a energia. É a energia conectada. Olha, se todo dia a gente está aqui, a gente não acaba pegando um pouco a característica um do outro? É o caso de uma família que adota uma criança. É uma família. Daqui a uns anos, essa criança acaba, muitas vezes, até ficar parecendo com os pais. Sim, às vezes parece e o gênio não, porque aí já é a parte que é do desenvolvimento desse ser que veio. Já o do cachorro, ele se molda. Ele se molda, gente. É. O amor. Ele tem a personalidade dele, é claro, mas ele se amolda com jeito. Então, se você é rabugente, o cachorro vai ser. Se é crica, você também tem um programa de gato que eu gosto de ver às vezes para ver se eu vejo algo espiritualmente acontecendo com os gatos. Porque os gatos são mais assim, por exemplo, se o ambiente não está bom, eles pulam fora mesmo. Eles vão morder mesmo. Eles vão ficar irritadíssimo. O cachorro fica meio ranzinza, mas ele dá o jeito. Mas o gato não. O gato devolve na hora. Entende? Que é o que a gente vê nesses programas que passam na TV. Que vai o cara especializado em gato, faz xixi num lugar que é fora. Por quê? Tem os ciúmes, tem o desaforo. A gente imagina, né? Mas quem tem bicho sabe que eles fazem desaforo. O da minha irmã. É, faz. Quando ela sai, eles esperam tudo na porta. Não ficam dentro de casa. Por quê? Se ela põe eles dentro, quando ela volta, eles fizeram cocô, xixi em tudo, roeram as coisas. Vingança. Vingança. Entende? Então, isso é um instinto. Essa parte, a gente tem junto com os animais. Então, por que não desenvolver a sensibilidade? No curso de bioenergia, o meu, o meu, porque tem várias formas de trabalhar, eu trabalho isso. A sensibilidade, você entender qual é o seu centro de força e consciência, que são os chakras, que a gente tem o chakra básico, o chakra sexual, o chakra que é do social, o cardíaco, o laríngeo, que é da sua expressão, o da racionalidade, que é o frontal, e a conexão com o todo, que é o coronário. Os bichinhos têm também. Tem. Eu dou aula disso. Você dá aula disso? Eu dou aula de cromoterapia. Ah! E aí eu falo desses chakras. E isso é importante. E é igualzinho ao do ser humano. E o Wagner ainda fala, o Wagner Borges, que está muito acostumado, porque eu fui estudar com o Wagner, a bioenergia, e você conforme vai estudando, você vai trabalhando e você vai tendo as suas experiências. Ele fala de um chakra que tem na patinha do cachorro e do gatinho. Eles têm, assim... Eles têm tudo por esses chakras. Eles têm milhares de chakras. Assim como a gente, só que a gente fala dos principais. É, fala dos principais. Fala dos principais. É, ser vivo tem. A flor também tem. Sim. A flor também tem. Que é a forma de trocar energia com a vida. É a energia sutil. Aliás, um filósofo da comunicação, chamado Peirce, ele diz que a gente é mente congelada. O que quer dizer mente congelada? A mente congelada foram os seus pensamentos de, vamos dizer assim, que deram essa forma que você tem hoje. Em algum momento isso era sutil. Isso aqui virou denso. Entendi. É, o chinês, ele fala que a energia coagula para formar matéria. E eu falo, assim, quando... Porque eu dou... Eu sou acupunturista também, né? E eu dou aula de, por exemplo, de laser, que tem que falar da luz. Aí tem que falar de energia. Tem que conversar com veterinários sobre física. Fica difícil. E... Porque se eles gostassem de física, eles não tinham virado veterinários, né? Aí eu falo assim, ó, gente. A energia... A matéria é energia densa, né? E quando ele se comeu na dúvida, eu falo, parte um átomo. Você vai ver a explosão que dá. Que é a bomba atômica, né? Você libera a energia que está nos átomos ali, né? Então... E o chinês já falava isso... Sim. Eu falo 3 mil anos, mas chega 10 mil anos. Então, essa energia sutil de sukshima. Sukshima. É. A energia sutil chamada de sukshima. Que é essa energia do pensamento, do qualha, né? Da qualidade de sentir, né? Porque quando a gente faz tanto a meditação, porque é importante, hoje está comprovado também cientificamente. Então, você vê, tem muita coisa que não está comprovada e que vai demorar, porque para a gente mudar a paradigma não é de uma hora para outra, não é? Sim, com certeza. A gente... Quando... Esqueci o que eu ia falar. Então, deixa eu aproveitar enquanto você lembra. A gente está aqui nos estúdios Ibra. Deu para perceber que chama Ibra Talks. Tem o Ibra aqui na frente. O Ibra é uma empresa de cursos, principalmente de cursos, e mais voltados para a área de medicina, né? Ou seja, a medicina veterinária, a área da saúde seria de fisioterapia, e outras... Imagem também. Enfermagem. Enfermagem, não. Enfermagem agora está entrando um legal, né, Claudio? Está entrando um bacana. E onde que você vai conseguir ter contato com tudo isso? Primeiro, na área de veterinária, no ibravet.com.br e na área da saúde em geral, no ibrasaud.com.br. Fala um pouquinho desse de enfermagem. É, é uma mudança no COREN, né? Conselho Regional de Enfermagem, que a partir desse ano, o enfermeiro pode fazer pequenos procedimentos, como sutura, por exemplo, né? E a gente vai fazer um curso de atualização. A atualização e aprimoramento para os enfermeiros. Para os enfermeiros em suturas, né? Tanto aluno, como já formado. Bacana. É uma mudança de legislação aí do Conselho Federal do COFEM, né? Conselho Federal de Enfermagem, né? E que permite que o enfermeiro... Nada mais justo, né? Do que o enfermeiro faz na cintura. Nada mais justo. Estava na hora já. Então, ibravet.com.br, a partir de veterinária e a partir de saúde, ibrasaud.com.br. E alguns cursos fora da área da saúde, a gente também tem, né? Também tem. Tem de fotografia, tem de bioenergia. Vai ter o de bioenergia que a gente... Assim que terminar o podcast, a gente já vai colocar... Bacana. De bioenergia para a gente entender como é a parte do humor, como que é a parte dos chakras, o que está relacionado aos órgãos, porque também você falou da medicina chinesa. Mas isso entra na saúde. Mas entra na saúde se eu for da área da saúde, né? Se eu for da área de comunicação... Entra na comunicação. Eu vou... E posso dar o caminho para a área da saúde, né? Sim. Porque como é que eu vou falar? Eu não sou veterinária. Não posso... É médica também. A gente pode dar palestra para médico, mas eu nunca vou ser médico. Mais que estude anatomia e veja os casos meus... Ah, claro. Vão estar sempre pela... Sim. Né? Pela comunicação. É meu viés. É meu filme. Assim como eu nunca vou ser um médico humano, nunca vou ser um fisioterapeuta humano, mas eu sou veterinário. Mas já teve muito veterinário que salvou muita gente. Muita vida. Ah, não. Na época do Covid, a gente foi convocado... Você lembra disso? A gente foi convocado... Então... Porque se os médicos, tivessem problemas mais sérios, a gente ia no lugar deles para tratar do ser humano. Então... A gente foi convocado porque a gente consegue tratar. É. Né? Só que não é a nossa área, não é nem o que eu quero. É. Mas em uma emergência, se a gente cair numa ilha, por exemplo, tiver lá só eu de veterinário, eu vou ser o médico de todo mundo. Vai fazer a luva também, se estiver sozinho. Que luva, que luva, que luva, que luva? Do filme, do... Que tem a luva que o cara conversa com a mão. Ah, não é a bola? Eu lembro do Tom Hanks conversando com a bola. Ele conversava com a luva também? Ele fez a luva e a bola. Ah, tinha a luva, tem razão. Se eu ficar sozinho, eu vou ter que conversar com a bola. Mas se tiver mais gente, eu vou ser o médico dessas pessoas. Então, a minha pergunta no curso de BNG é o que está sendo a sua luva e o que está sendo a sua bola quando você se sente tão sozinho no dia a dia. Porque faz sentido você pensar no humor e hoje acho que um dos maiores males que a gente está passando é esse da solidão. Nunca a gente teve tanta comunicação disponível, mas nunca a gente se sentiu como humano tão sozinho para resolver. E nesse momento que um cachorro faz bem para o ser humano, né? Não é? Tanto que quando entrou a pandemia, o que aconteceu? Nossa, absurdamente aumentou. Aumentou o número de animais adotados. Em abril de 2020, foi o maior número de adoções. Um boom. Foi um boom de adoções de animais, porque as pessoas ficaram sozinhas em apartamento. Imagina. Porque assim, uma coisa é você morar num apartamento pequeno e você sair todo dia para trabalhar e só chega para dormir. Outra coisa é você passar 24 horas num negocinho pequenininho, né? Sem ninguém para conversar. Por mais que você converse pelo celular, não... Mas às vezes a gente também tem essa relação com o bichinho, né? Dizem que algumas pessoas são melhores de lidar com os bichos do que com gente. O Wagner, como é meu professor, eu estou citando, né? Porque ele foi meu professor em bioenergia, espiritualidade, meu curso de projeção astral, fui fazer com ele. Recomendo. Porque você levanta um véu de ilusão assim, você fala, nossa, a vida não é só esse prato feito que querem que a gente engula diariamente. Tem muito mais coisa acontecendo. O que não tem é tempo para se dedicar, estudar, fazer, mas você poder descobrir isso dá um propósito diferente na vida, né? Dá uma alegria, um contentamento interno. E a gente... É mais difícil de sentir esse contentamento hoje, né? Você faz o trabalho, nunca está bom. Você gosta do que você faz, mas nunca está bom. A gente é gerado essa esquizofrenia, né? Frequente. Porque se ganha dinheiro em cima disso. Então, eu sempre coloquei uma condição assim. Eu acho que eu olho para você, eu penso, poxa, ela daria uma boa comunicadora, né? E se você está na área de comunicação, você vai ser boa, né? Eu não sei. Eu sempre pensei nisso. Você consegue olhar, né? Por exemplo, eu olho para você, ela é boa comunicadora. O que você faz na vida? A sua médica. Você não vai ser boa médica. Eu olho para ele, eu falo, esse cara, acho que ele seria um veterinário legal, né? O que você faz? Veterinário. Pode ter certeza que ele vai ser um ótimo veterinário. Um ótimo veterinário. Sabe? Então, assim, eu acho que a pessoa tem uma coisa, tem uma ligação naquilo que ela faz. Veio para isso. Você acha que eu não devo tentar cantar, por exemplo? O que você acha? E fiquei contente. Fiquei contente quando você falou que o veterinário, ele tem uma espiritualidade, né? Então, eu acho que, eu por ser uma pessoa extremamente realizada, né? A vida toda trabalhando com cachorro, né? Com veterinário, eu posso dizer para você que eu nunca fui, nunca fui entediante ao ser veterinário. Sempre foi uma alegria. Que é amor que te leva. Porque eu acho que eu estou na profissão certa. Isso. A sua conexão com a vida é através disso. Então, quando eu vejo os veterinários no hospital, assim, o cara emburrado, putz. Não vai ser veterinário. Não vai ser veterinário. Não vai ser, olha, vamos fazer um modelo aqui. Não vai ser médico, não vai ser engenheiro. Enfermeiro, né? Olha, não vai compensar. Não tem isso da pessoa. Não tem isso. Tem muito. Tem muito. E quando a gente chega no hospital, quando tem alguém também doente, você vê isso. Aquele enfermeiro que é cativante, você sabe que aquilo é da veia. Aquele outro que vem por obrigação, que vai, ele esquece de fechar o negócio. Vai fazer outra coisa. A injeção dele é dolorida. A profissão, que a pessoa se formou em faculdade, eu vou dar exemplo, ontem eu fui no Popatempo. E eu fui atendido em três locais, que eu fui renovar minha CNH. o primeiro que me atendeu, ele gosta do que ele está fazendo. Ele me atendeu com gosto, com felicidade e tal, sorrindo e tal. A segunda que me atendeu, ela estava lá, porque ela precisa ganhar o dinheiro no final do mês. E a terceira era uma médica que me atendeu super bem. Então, assim, mas o primeiro me chamou muito a atenção, porque ele atendeu assim, com aquela vontade. E vou te falar, que ele chega às oito, e vai embora às cinco, o dia dele faz isso. Não é um karma, não é um tédio, uma coisa arrastada, o dia para ele voa. E, aliás, eles põem karma como se fosse culpa, para você espiar. E karma não é isso, é ação, reação. Você age bem na vida, a vida vai te devolver. Como se fosse uma coisa ruim. Uma cruz. Uma cruz. Pelo amor de Deus, vai fazer outra coisa. É que nem eu vejo palestra também de gente que é tão chata, tem que falar. Porque eu falo, vai fazer um curso de comunicação, vai se soltar um pouco. Aprender um pouco, né? Eu vou, porque eu comecei assim, comecei estudando com o Wagner, aí eu olhava e falava assim, nossa, mas eu ainda estou tão séria. Aí eu sentava assim para meditar, ficava aquela coisa séria. Falei, não é possível, só a meditação não vai dar um jeito, Nesse mau humor. Aí usava a técnica do triângulo, usava outra, usava outra. Aí fui inventando técnica. Foi assim que nasceu o meu trabalho que eu fazia lá no Wagner, que era a oficina do riso. Por quê? Porque eu precisei dar um jeito no meu mau humor, porque eu sou a primeira a não aguentar. Ninguém tem nada a ver com o seu mau humor. Está de mau humor, se tranca, não desconta em ninguém, pelo amor de Deus. Nem no cachorro, nem no gato, nem no coelho, né? Em nada. Pelo amor de Deus, vai fazer alguma coisa. É verdade. Aprender a rir. Você pode falar no riso, tem um outro lado seu que você ainda não contou, que você fazia stand-up. Ah, não. Ah, vai contar agora. Esse daí eu não pus nem os vídeos online, porque esse é o meu lado mais punk. É onde a espiritualista encontra seu lado animal. Entende? Uma piada que eu costumo fazer com os taxistas é assim, tem a ver com essa parte do stand-up, a pessoa morre de rir, mas porque é o público certo, né? Ele é motorista de táxi. Eu falo para ele assim, então, no meu caso, é menos um animal no trânsito. Pelo menos tem a ver essa consciência, não tem como eles não rirem, entendeu? Mas por que eu fui fazer stand-up? Eu acho que isso é mais importante. Às vezes, a gente não se aguenta. Você medita, você trabalha, você vai. No caso de vocês que estão bem resolvidos, mas tem gente que vem com a cachola toda complicada. É o meu caso. Por isso eu estudei psicologia, filosofia, comunicação. Eu sou de comunicação. Depois, uma veio para o humor. Mas aí, depois da oficina do riso, eu também não queria ser conhecida como a Mônica do riso, sabe? Pô, a coisa mais chata, tenho que me definir, a Mônica do riso, do choro também. Porque se você começa a falar muito de uma coisa, o pessoal acha que encontra você, você vai estar sempre rindo. O comediante também. O Nando reclamava muito disso. O Rafinha também. Não pensa que eu vivo assim, porque eu não vivo. Aliás, o stand-up vem muito mais da percepção dos modismos, dos preconceitos, dessa construção social do inferior, superior que a gente teima em fazer do que de uma coisa espontânea do riso. Ele é focado em fazer você rir. O stand-up é sempre uma comédia? O stand-up é uma comédia que começou assim. Primeiro, a gente teve a comédia pessoal, que era que nem o Jô Soares fazia, que não era um stand-up. Era ele expressando várias performances de comediante. Aí, em cima disso, com a história da cultura americana, porque ele nasce na cultura americana, na contracultura, os pretos, os judeus, não eram bem-vindos em muitos lugares. Então, surgiram os guetos. E, claro, tinha que ter os cabarés, tinha que ter esse Vaudeville, tem que ter essa pegada. Então, é daí que se junta gente que vem como Woody Allen, que começou fazendo stand-up. Woody Allen começou com stand-up? Não sabia, não. Maior parte. Stand-up é o início. Mas começa nos guetos, então? Sim, começava nos guetos. Hoje, hoje virou uma indústria, porque está para todo lado. Então, mas eu penso que se é no gueto, o público é pertinente àquele gueto. Isso, é o nicho. É a paróquia que o Bergson fala. Então, é mais fácil uma piada, por exemplo, dentro daquele gueto. Então, se ele é negro e ele está fazendo uma piada de negro, as pessoas entendem no racismo que ele está Porque quando você tem um público heterogêneo, fica mais complicado fazer. Mas hoje é assim. Por exemplo, o Danilo Gentili, ele tem aqui na Alameda Santos, ele tem o... Eu nem posso falar direito porque é um palavrão o nome do stand-up dele, do local, né? E aí é heterogêneo. É um público... Mas a pessoa que vai, ela vai naquela energia, isso que você vê, a conexão da bioenergia com o riso. Você vai naquela assinatura da pessoa. Danilo Gentili tem uma assinatura, o Rafinha tem outra, a Carol Zócoli tem outra. Então, se você não achou graça, é porque você... Não está naquilo. Você está no local errado. No lugar errado. Você ainda não entendeu aonde está o seu riso. Você sabe que guardado as referências aí, eu dava um curso em Portugal, onde eu tinha, no público, veterinários e fisioterapeutas. Eu ia dar curso de fisioterapia veterinária. Eu tinha dificuldade, porque eu ia falar, por exemplo, da anatomia do cachorro, o fisioterapeuta achava o máximo, mas o veterinário era um tédio. É um tédio pra mim. Mas o que você encara tá... Eu paguei uma grana, o cara vem do Brasil pra Portugal pra falar de fêmur. Isso eu já vi, doutor. E por outro lado, na hora que eu ia falar, por exemplo, do ultrassom, o fisioterapeuta, o veterinário ficava... E o fisioterapeuta ficava entediado. Então, quando você tem o público heterogêneo, você não tem essa dificuldade? Tem. É, por isso você tem que separar. Tem gente que quer fazer, por exemplo, vem pra fazer humor. Eu faço trabalho também pessoal de desenvolvimento de humor. Entende? Mas, pra si, ah, eu quero fazer pra virar comediante. É um outro tipo de curso. Eu tenho as técnicas também, mas é um outro tipo de curso. Mas deve ser muito difícil. Eu fico imaginando, porque assim, a gente dá aula aqui... Olha, quando eu dava o cinto, eu dava... Às vezes a gente faz o povo rir muito, né? Durante a aula. Mas se eu entrar lá pra fazer rir, eu não vou conseguir. Então, se eu entrar aqui pra fazer rir, eu também não, porque eu vou estar fazendo sendo engraçadinha. Porque a coisa que o brasileiro acha, quando eu fazia a oficina do riso, tinha essa problemática da nossa cultura. Porque acha que o brasileiro em si não precisa trabalhar humor, porque ele já é engraçado por natureza. Não é verdade. a gente tem uma graça e uma criatividade natural. Mas aprender sobre humor todo mundo precisa. Você vê que o americano investe muito nisso. O marketing positivo, do positivismo, saiu daí, né? Veio pra psicologia, tá chegando agora nas empresas. Eu tenho, assim, um receio ainda de fazer nas empresas, porque eu não quero ensinar ninguém a rir pra pessoa lucrar com o comportamento dela. a minha, do meu ponto de vista, a minha ética, não me permite isso. Entende? O que é a oficina do riso? A oficina do riso, que você falou algumas vezes. A oficina do riso, eu lancei em 85. Ninguém nem sabia Mais antigo que a Angela Maria, hein? É. Não. Porque eu sou mais nova que a Angela Maria, hein? Mas aí eu tenho que falar de Jerry Lewis também, ele é antigo e o Chaplin. Certo. Nossa, chegou do Chaplin. Opa! E também aquele humorista francês que faz um inspetor Closot, adoro. Ah, sim. Peter Sellers também. Peter Sellers, nossa. Ele é americano, né? Tem coisas antigas que não se compara ao que tem hoje. Me fala hoje uma coisa que te faça rir. Me diz. É. Eu acho que depende do espírito, mas não, a gente encontra. E tem coisa que você ri mesmo não querendo rir. Aquele programa do Dono da Bola, do... É do... Do Neto. Então, teve um dia que eu do nada ligaram a TV em casa, estava passando esse programa, eu nunca tinha visto. Não sou muito ligada, assim, em futebol e tal. Meu, o jeito que ele falava, eu ri o tempo todo, porque ele estava tão bravo. E eu falei, eu nunca vi ninguém vender o produto bravo. Olha, quero que vocês comprem reabilitação animal, porque se você não comprar, você está sendo um verdadeiro animal, irracional, bruto, não sabe do que a gente está falando. Vocês ouviram? Entendeu? Fiz a propaganda, né? Então, é isso que a gente está falando, tem coisa que brota de você rir. O que que faz a gente rir? É importante a gente entender isso. Tem gente que gosta da desgraça alheia mesmo, da vingança, do bullying. Meu, não vai mudar nunca essa... Vai ficar sempre mediano. Porque não se sente. É que a gente fala que aquela coisa do Chaves é uma coisa mais singela, uma coisa mais... Hoje, para a gente, não tem graça, vamos dizer a verdade. É, isso que é uma coisa que era engraçada do Chaves, era engraçado. Chaves é. Até hoje é. Não fala mal do Chaves. Até hoje é engraçado. o Chaves encomendo a sola de sapato, hoje, ninguém vai achar engraçado. Mas, na época, você tem que... Não pode tirar nunca o contexto. Do contexto, não pode tirar do contexto. Sabe, o contexto dele lá era a maioria estava passando fome. A polícia, que ele vive chutando a bunda do policial, não é? Por quê? Era um comportamento que as pessoas gostariam. Sim. Né? Então, ele é um reflexo da liberdade que as pessoas não tinham, não podiam, não tinham o que comer. Então, vou fazer o quê? Então, vou comer essa sola de sapato mesmo. Isso é um humor escraxado. Se fosse aqui no Brasil, seria escraxado. Sim. Né? Você já puxaria, assim, como se fosse carne, né? Ele não, vai de garfo e faca, todo delicado, olha o pedaço. a dança dos põezinhos, né? O cara naquela. Mas, se você olhar no contexto de hoje, você não acha isso tão engraçado. Você tem uma coisa no humor leve em relação ao Chaco, mas não era o que era na época. Né? Dersi, adoro. Vou falar. Ela, assim, é mais velha do que a Ângela Maria. Mas, cara, saía pra ver a Dersi porque é um escrax. Ela junta essa coisa que a gente tava falando da contracultura, do cabaré, e que o stand-up aqui no Brasil deveria ser calça jeans, camiseta, como ela fora. Não, aqui se arruma pra fazer stand-up. Principalmente se for mulher, porque o público exige. A mulher se arruma. O homem não se arruma tanto, não. Não, porque o público não faz questão. mas a mulher se arruma. É engraçado isso. A melhor que você falou que me veio a imagem. Você viu como tudo isso que a gente falou desde o começo, como tudo tecido uma coisa com a outra. É verdade. A parte da mulher, da arte, do humor, do capitalismo. É uma tecidura só. É um zigue-zague que vai e vem, e aí vem vocês e trabalham isso na saúde dos animais. E eu trabalho também na saúde do animal, porque o homem não é o único animal que ri, como afirmou Aristóteles, talvez na época dele. hoje a gente sabe que o Pancset, que é um biólogo, fez, provou pela neurociência que os ratinhos, ele provocou com onda sonora, você fez uma experiência, os ratinhos, os risos do ratinho equivaleriam aos risos das crianças, com as brincadeiras que tinha, a posição que tem. Então, você vê, se um ratinho está rindo, o cachorro, vocês sabem reconhecer, não é igual ao humano, é um outro jeito, mas está ali o presente. A cabra que gosta de brincar no escorrega, está cheio de filme assim, no TikTok, no YouTube, do animal brincando. Isso me faz rir, por exemplo. Você falou, o que é que te faz rir hoje? Às vezes, vê uns vídeos desse, eu acho muito engraçado. Você sabe que eu vi um vídeo agora que a chamou Graça, e eu ria sozinha com ele, que é uma moça, salva um papagaio, que está todo cheio de óleo, não é aqui no Brasil, mas ela tirou, aí foi cuidando, e ela foi filmando ele melhorando, né? Aí chegou o dia de soltar, então, acostumou, tal, e soltar de volta, que ela morava perto da floresta, alguma coisa assim. No outro dia, ele voltou e trouxe a namorada. Ah, que bonito. Você não riu? Claro, mas olha o que ele faz ainda. No terceiro dia, ele trouxe o bando todo, ele era o chefe do bando. Ela adotou todos os papagaios do quintal dela. Entende? É lindo isso na natureza. Isso é um riso mais puro. Esse riso é o riso da espiritualidade, é um riso de amor. E voltando na oficina do riso, o teu trabalho é em cima do quê? Do ego. Não era todo mundo que aguentava, não. Porque o pessoal imagina que vai vir... Como que eu vou trabalhar o riso com você se eu não desconstruir a parte da persona? É uma desconstrução. Então, mas a oficina do riso era um grupo de ajuda? Não. Eu não tenho nada a ver. Eu e o Doutores da Alegria, que esse sim é um grupo de ajuda através do riso do humor que trabalha nos hospitais, um trabalho magnífico. Maravilhoso. Mas que eu não conseguiria fazer porque eu não consigo lidar com criança doente. E eles usam a palhaçaria. A oficina do riso não era palhaçaria, era o trabalho pela espiritualidade. De você descobrir seus mecanismos, seus condicionamentos, seus pensamentos, como isso interfere na sua comunicação pessoal. então eu juntei a parte da comunicação, a espiritualidade, porque você vai trabalhar seus chakras, você vai trabalhar sobre energia, e a comicidade. Como é que eu me torno mais cômica? O que em mim me faz rir, o que não me faz rir? E é claro, isso é autoconhecimento. E autoconhecimento não é todo mundo que gosta, né gente? Porque você vai ver em você coisas e eu pegava pesado. Por exemplo, trabalhar a morte. Eu já chegava vestida de morte para receber os convidados. Com foice. Eu ia sair correndo. Com foice. Vamos lá gente, por favor. Entende? Por quê? Se você não aprender a ter humor sobre morte, que é só uma passagem, você vai falar, mãe, você está falando isso, é verdade. Eu estou falando, você não precisa acreditar, mas se você dorme e você sai do corpo, se você não lembra, mas tem coisas, por que você não vai investigar isso? Eu ajudei a minha avó que desencarnou, a minha mãe que desencarnou, às vezes a minha mãe estava falando, mãe, por favor, sai, essa família não diz mais respeito à senhora, eu tenho que pedir para alguém para levar. Então, mas a ideia para esse teu público era mostrar o outro lado da moeda. É o outro lado da moeda, da espiritualidade, da comunicação e do riso. Porque você vai ficando mais soltinho. Está. Você vai ficando mais soltinho, aí você não leva tudo tão a sério com esse perfeccionismo, porque, para a primeira, a palhaçaria é o erro. Olha só, eu para vir dar entrevista aqui, toquei campainha ao lado. Eu fazia isso naturalmente, é um terror. Uma vez, num ônibus, apertei o nariz de um homem achando que era o ferro, porque meu marido tem problema de visão, ele é deficiente visual. Ele quis ir no cinema, a gente morava num circo, num horário que eu falei assim, não vai dar certo esse horário, mas eu quero aquela coisa, você está passando pela crise, então eu vou te acompanhar. Quando eu vi o ônibus como estava para ir para a Juquitiba, nossa, o nervo, porque eu sou nervosinha, eu sou estouradinha, eu tenho cara disso, então não adianta disfarçar o que não é. E aí, fiquei tão nervosa naquilo, e eu tinha que ver onde a gente ia descer, já escurece. Eu falei do Jerry Lewis, tem um enfermeiro trapalhão, e eu sou muito parecida com ele naquilo, porque eu vou assimilando, a pessoa é cega, eu começo a não enxergar, a pessoa tosse, eu começo a tossir, quando você vê, eu que estou com problema, né? Aí, chegou assim, baixinha, eu estendi a mão e segurei. Ele que não enxerga, falou, Mônica, você não está vendo que você está segurando o nariz do homem, o ônibus inteiro, chacoalhando de mim, o homem estava assim, eu falei, ainda bem que foi o nariz. Ainda bem. Essa história é uma das mais loucas que eu tenho, né? Então, a gente faz, quanto mais você trabalha o humor, vai ficando assim, meio retardada? Não, não vai ficando, esse é meu caso, que eu já vim assim um pouco, só soltei o mecanismo. Você vai ficando um pouco mais divertido, você aprende a olhar para você de um modo diferente, porque a sociedade exige sempre tudo perfeito da gente, mas a gente não é, não vai ser perfeito em uma, duas, três gerações, talvez lá na frente seja, mas ainda tem muito chão para caminhar, né? Então, é melhor a gente se divertir com a natureza da gente e aprender com ela do que chorar. E a pessoa que, ela é mais bem aceita também na sociedade, né? Sim, reunião. O emburrado, ele é meio escanteado, né? É, escanteado. Ninguém quer ficar perto de um emburrado. Pessoa que se comunica, pessoa que está com, a gente fala que tem um astral mais para cima. Todo mundo quer ficar por perto. É, ele é contagiante. É, é contagiante. Eu acho que o bom humor é contagiante. É verdade. O mau humor também é, que a gente comentou, né? Anteriormente, né? Os dois. É, e a gente viu aqui por quê, né? Que um é contagiante, o outro. Falamos do cérebro com a célula espelho, mas espiritualmente está ligado com esse acoplamento áurico. É muito importante. A sua energia quando você entra em um ambiente, você não está dentro de uma bolinha. Você pode criar essa bolinha como proteção. Essa é uma das proteções que a gente aprende. Ainda mais para vocês, quando às vezes tem que entrar em um ambiente bem pesado para tratar um bichinho, já se visualiza dentro dessa bolinha de luz. Sabe? Você já chega ali sabendo que a sua energia, que você está positiva e vai ficar. porque aí você vai ser menos sugado. Você doa a energia que precisa, mas não vai ser tão sugado. É, mas eu acho que para um líder, para um coordenador, é fundamental. Ele contagiar a equipe dele, sabe? Com alto astral, com alegria. Sim, sim. Acho que é fundamental. É fundamental. É fundamental mesmo. E é diferente também quando você passa para um atendimento, não vou nem dizer de veterinário, vou dizer de médico, que o cara nem olha para a sua cara e dá receita, não te explica. Eu gosto de saber tudo o que acontece comigo, porque é aquela chata mesmo. Então, se não fosse, não tivesse a parte do... Por quê? Porque me diz como é que está a minha urina, o que é, está dando catarro, catarro tem a ver com o pulmão, o pulmão tem a ver com mágoa. Como é que eu estou trabalhando a minha mágoa? A minha mágoa está pegando. Rejeição da feminilidade afeta os ovários. Rejeição da masculinidade vai afetar também os ovários. Mas você falando isso com o médico, ele não vai acreditar em nada do que você está falando. Mas acontece que hoje, a medicina chinesa está provada. Aí sim. Eu, na minha dissertação, coloquei a evolução, a comparação da medicina chinesa com a que a gente vem da Grécia, que a Grécia valoriza a estética e a China valoriza o funcional. Com certeza. Ela é menos invasiva. Então, ela estuda mais. Também não era fácil o método do médico chinês, você sabe, né? Sim. Porque, meu, você pode examinar o pescoço, ver os excrementos, a urina, e se você errar, no outro dia era decapitado. Então, era bom que se acertasse, né? Era melhor. Era melhor acertar. Hoje, mais, o que pode acontecer? Apanhar um pouco, tomar um xingamento, ter um negativo no... Mas acontece, gente. A morte, às vezes, não tem a ver, pode ter a ver com veterinário, ou com médico, mas também pode não ter nada a ver e ser o momento daquele bichinho, daquela pessoa. E aí que a gente tem que aferir, né? Não é... Já supondo que esse veterinário não é bom, esse médico não é bom, como que é o desempenho dele? Acompanha, né? É isso. É isso. Você só uma... Para finalizar aqui. Você comentou que você quis acompanhar o seu... Como ela chamava? A branca? A cachorrinha que morreu? A baby. A baby, né? Acompanhar. A morte súbita, por atropelamento... Acho que é bom... O animal não sente nada. Eu já vi gato atropelado assim, com filhotinho. E eu chorei pra caramba de ver o gato assim. E aí a gente chama de um parador, né? Um parador, o guia espiritual. Não é... O que é um guia espiritual? Alguém como eu, como você, que está desencarnado e está trabalhando. Você não vai... Tem gente que acha que morreu, está no paraíso e vai fazer nada. Então, porque do ser humano parece que o pessoal fica meio sem ira nem beira, né? Quando acontece um atropelamento, uma coisa assim, né? Não. O ser humano é um pouco mais complexo porque envolve a sintonia. A sintonia do animal é sempre boa. Tá. Seja ele doente ou não. Então, se ele foi atropelado, ele é amparado. É, ele é amparado. Cavalo, sabe? Esse gatinho fujão, eu às vezes peço pro comparador deles. Olha que curioso. Na cultura japonesa, eles não têm aquele gatinho? Tem. Eles rezam pro gatinho. Quando você perder um gatinho, você que está ouvindo, tem gato, é fujão, igual da minha filha, você encontra um outro gato na rua e pede pra trazer o seu. Eu fiz isso ontem. É gozado. Os japoneses acreditam nisso. E não sei se foi coincidência ou não, eu vou ter que testar outras vezes. Ele voltou. Ele voltou. Dez minutos depois. Pegou pra la orelha. Mas era bom que ele não ficasse entrando e saindo. É. O gato que entra e sai, muitas vezes ele vive menos, ele pode trazer uma doença. Então, eu não sei como que eu vou fazer. Ele fica muito mal-humorado dentro de casa. Aí depois você me dá uns toques, porque ele fica muito mal-humorado, entediado. Você fica castrado já? Hã? Castrou? Não. Só tem um aninho, né? Então, mas o gato castrado tem uma tendência a ficar mais caseiro. Ele castrado. É, o que não é castrado. Porque ele vai pra rua. É a primeira vez que tem um gato. Muitas vezes pra namorar, né, Sidney? É, ele vai pra cruzado. Ah, ele tá louco, gente. Eu vou te falar. Mas assim, tem algumas doenças que podem trazer pra ele, pra vocês. Então. Aí ele vai pra lá, depois ele vem deita no teu travesseiro. Você percebe? É, percebo. Não é uma coisa assim. Higênica, né? Acho que é... Saudável. Saudável. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Deixa eu te fazer três perguntas e você responde só o que vier na tua cabeça na hora. Tá. E goza, hein? É. Um desejo. Amor. O futuro. Espacial. Espacial. Primeira vez que alguém responde isso. Futuro espacial. Eu acho que a gente tem que sair dessa coisa. Sabe, a China acabou de mandar lá a sonda pro lado escuro da Lua pois a bandeirinha é chinesa. Meu, o cosmos não é de ninguém. A gente faz parte disso. E se a gente não consegue lidar nem com a cor, nem com o gênero, nem com quem respeitar, quem trabalha ganhando menos, mas que trabalha honestamente, como que a gente vai lidar com o cosmos? Verdade. E indica um livro. Um só? Um só. É. Vai, dois. Vai, já que você quer. Vou indicar Mãos de Luz. Agora lembrar o nome da... Bárbara... Vamos ver se eu acho aqui. Mãos de Luz. É uma cientista da NASA que faz uma pesquisa belíssima sobre bioenergia e é voltada à cura. E eu acho que isso, mesmo quem é veterinário, se tem pra humano, a gente tem como trabalhar isso com os bichinhos, né? São as camadas de energia. É Anne Brennan, não é? É Bárbara Anne Brennan. É. Bárbara Anne Brennan. E o outro livro que eu vou indicar... Pô, difícil agora, né? Tem tantos, cara. Mas eu vou indicar Viagem Espiritual do Wagner Borges. Legal. E como que... Bom, o pessoal vai querer te encontrar, vai querer bater papo, vai querer saber mais. Como que o povo te encontra? Me encontra de três maneiras. Porque eu sou a esquisitinha do mercado. Desculpa, pessoal. Tem tanta gente falando, fazendo blog. Eu sou de uma pessoa de comunicação e não fiz, porque ainda não achei que cabia fazer. Não, é um momento. Talvez agora pra frente, porque tem tanta informação, você vai divulgando, vai fazendo. A parte do riso, eles distorcem. Aí você dá entrevista. Eu tenho entrevistas realizadas e coisas assim, mas eram impressas. Na Globo, também uma vez, quiseram filmar, mas não filmava, porque a pessoa está na intimidade dela. Então, eu não posso expor. É como um cirurgião plástico colocar o seu paciente, o que ele está fazendo. Nem pode. Não posso, né? É a parte de dentro da pessoa. Então, eu trabalho hoje com grupos monitorados, de 10 a 15 pessoas. Esse grupo de energia que a gente pretende fazer aqui. Podem procurar aqui vocês mesmos, né? E eu tenho um Instagram que está começando agora. Quer dizer, ele já está formatado, mas eu vou começar com ele de fato agora, que ele se chama Oceânicas On. Tudo junto? Não, Oceânicas Underline On. On, O-M, né? Que é de meditação, é o som do universo. Ah, M de Maria, né? É, M de Mônica. De Mônica, é lógico. É, Oceânicas On. Onde eu falo das criaturas, as criaturas extraordinárias, que são criaturas complexas e a vida extraordinária. Eu ainda não soltei o material de só uma coisinha ou outra que eu pretendo falar dessa complexidade que a gente estava falando aqui, mas ilustrando também essas outras populações. A baleia, a abelhinha, o golfinho, né? A parte do cachorro. Eu tive muitas projeções com o fundo do mar. Isso é uma coisa que me comove muito e vários colegas também que são muito ligados ao mar. É uma coisa muito surreal você imaginar a projeção num clima desse marinho. É outra coisa. Então, falar dessas populações, não é verdade? São populações. Bichinho, não é só um bichinho. Ele é uma criatura complexa. A gente que precisa aprender sobre isso. Não, mas eu acho que aqui no Ibra a gente tem um público, né? Desses espiritualizados que você falou. Ai, que bom. Eu tenho certeza que o pessoal vai adorar conversar com você, adorar participar de um curso. Ainda mais você que trouxe a reabilitação, né? Sim. De um curso. A gente acha que vai dar pra fazer coisas boas aqui, porque tem um público muito interessante. Tem. O pessoal da integrativa. Muito interessado da integrativa. O pessoal é muito interessado assim, com algo mais. Isso. Porque o fisioterapeuta, a gente é um pouco inconformado com a realidade. Eu, por exemplo, fui pra fisioterapia pelo inconformismo. Isso que é melhor. Não, espera. Eu sou um ortopedista. Fiz a cirurgia. Fiz tudo certo. Por que meu paciente não anda? Não é possível. Eu fiz tudo certo. Eu fiz o mesmo caminho dele. Tudo certo eu fiz. Mesmo caminho. Não, espera um pouquinho. O que faria o médico humano? Ah, fisioterapia. Por que não fazer fisioterapia em cachorro? Sabe? Então, o inconformismo me levou pra fisioterapia. Eu levou o sírio. E leva, arrasta essa multidão. E essas informações que você traz vem muito do inconformismo, né? É. Será que o cachorro ri? Será que ele sente? Será que ele tem olheira? Será que ele tem olheira? É, é. É, é. É, é, é. É, é, é. Então, acho que essa galera toda, essa turma vai adorar você. Vai te adorar. Você pode ter certeza. Porque eu gostaria muito de poder ser útil um pouco nessa área, sabe? Depois dessa experiência. Você tem um público certo aqui. Com os bichinhos. Você vem no lugar certo. E tendo essa experiência fora do corpo, que vocês vão trazer aí o Wagner, né? Ele vai dizer isso melhor pra esse público. Ajuda muito. Porque você começa a ver, além do aqui e agora, sabe? Você vê a complexidade do ser. E isso que é bonito, né? É. A pessoa não pode só ser aquilo, não. Tratar um bichinho como um objeto. Não, 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 não. Não é um objeto. É uma criatura viva. Você não sabe o que leva aquela forma. Sim, sim. É um objeto de gênero, né? É. Tô apaixonada por esse gatinho lá. Bacana. Então, queria agradecer muito a tua presença aqui. A gente já aprendeu mais coisa ainda. Podcast pra gente. A gente que se diverte no podcast porque aprende muito, né? Sim, sim. Tem várias visões diferentes. Tem várias visões diferentes. Gostante pra mim também. É. Eu queria agradecer bastante. Queria agradecer o Duca Reis, que tá lá na técnica. O Cláudio, que tá aqui comigo. Mônica, muito obrigado. E pode falar mais alguma coisa. É, então. Eu vou deixar um telefone. Ah, sim. Né? Também quero agradecer todos vocês pelo convite. Acho isso um pioneirismo ser de uma área e se abrir pra outras áreas. Vocês também estão fazendo a comunicação. Porque a gente precisa disso. Um sentir a pele do outro pra ter mais empatia, pra criar um mundo melhor. Eu acredito muito nisso. é por isso que eu tô aqui batalhando, né? Tá certo. Então, vou adorar fazer o curso com vocês. O contato pode ser através daqui de vocês, do Duca, né? A gente organiza direitinho. Tem o Instagram oceânicas underline on, com M de Mônica, no final. E vou deixar o meu telefone se alguém quiser fazer algum trabalho pessoal, desenvolver. Porque, às vezes, com essa parte de humor, a gente tem sempre que ter esse cuidado com a descrição, sabe? Às vezes, a pessoa tem vergonha de dizer... Ela quer, mas ela não quer se expor. Então, se esse for o seu caso, de querer trabalhar humor, de querer trabalhar sozinho, porque nos grupos a gente vai ter aqui. Você manda pra mim uma mensagem. Meu telefone é 11 97 545 7706. Você já viu isso? Eu faço estira. Mas depois ele... Vai aparecer. Tá aparecendo já aqui embaixo o telefone. Mas repete pro pessoal. Eu costumo fazer isso quando me pedem RG, de repente. Como é que era o meu RG mesmo? Você sabe que eu já dei meu telefone, que era o ponto de táxi, a pessoa ligava e só dava o quadro. Esse não é o ponto de táxi, né? Não, não. Você pode repetir. 97 545 7706. Não seria eu se não acontecesse isso. É sério. É que eu nunca ligo pra mim, então... Verdade. Obrigada, gente. Muito obrigada. Nos agradecemos também. Foi muito bom. Então, com essa alegria toda, a gente foi. Obrigado. Obrigado. Obrigado.